Esse time do Palmeiras ganhou bastante dinheiro, foram aí 122 milhões de reais ao longo de toda a competição, vai receber da patrocinadora mais 12 milhões de premiação, então assim, uma boa grana. Mas esse time começou a ser montado em 2015. Você vê hoje o Atlético com possibilidade de estar começando um projeto igual a esse do Palmeiras? Me parece que é algo parecido, né André? Não digo assim, o modelo de gestão, porque é diferente. A Leila é patrocinadora do clube, é pessoa jurídica. No Atlético, o que temos hoje são, dado por aquilo que eles falam em entrevistas, doações de pessoas físicas. Então é um pouco diferente, mas é o que está tendo. A Leila investiu nesses anos todos, de 2015 para cá, mais de 800 milhões no Palmeiras. Mais de 800 milhões, eu estava até lendo uma matéria ontem, do pessoal do Portal UOL. Então assim, o Palmeiras tem cinco libertadores consecutivas. Na quinta, ele bateu o campeão. Então assim, a confusão aí, eu achei exagero, viu? Sinceramente, por mais que o Cuca deu uma catimbada e tal, mas achei que o Álvaro poderia ter levado de uma outra maneira ali, assim. Enfim, foi expulso e até o Cuquinha falou que isso desestabilizou e tal. Aí deu uma forçada também na barra também, né? Mas enfim, mereceu o Palmeiras, né? Assim, o jogo foi muito feio, poucas finalizações. Todo mundo se defendendo, neutralizando o adversário, como gosto de dizer e tal. Todo mundo se neutralizou e o jogo ficou péssimo, né? E aí a gente queria ver futebol, não deu para ver, mas o Palmeiras merecido, né? Vou falar o quê? Tirou o River, pô. O River, para mim, era o grande favorito. Ô, Vitor, fiz aqui a analogia aqui do Palmeiras com o Atlético e não tem como não fazer do Santos com o Cruzeiro. O Santos é um time que chegou à final da Libertadores, também com salários atrasados. Não podendo contratar jogadores, uma dificuldade financeira grande. O impeachment, o presidente saiu no meio desse processo. A gente vê na Série B também a Chapecoense com atrasos aí de oito meses de salário, direito de margem de oito meses. O que esses times têm de diferente do Cruzeiro? O que Chapecoense e Santos fizeram que o Cruzeiro não conseguiu fazer? Só um adendozinho sobre essa confusão. É briga antiga, né? Quem lembrar do Mundial de 2013 do Atlético, quando o Cuca tirou o Marcos Rocha naquela semifinal com o Raja, o Marcos Rocha chingando do Cuca de tudo quanto é nome, né? Sobre o Santos, cara, o Santos é algo inexplicável nessa temporada. Ou até explicável pela temporada se ativa. O Santos tentou o Zé Welleson, tentou o Elias e tentou o Robinho. Talvez se tivesse a janela, se pudesse, se não tivesse o transfer ban, a punição da FIFA para inscrever jogadores, talvez não chegaria, porque esses caras ocupariam o lugar da base. E o Santos tem isso, né? Você tem dois jogadores que são muito decisivos, que é o Marinho e o Soteudo. Aí você ia pegar o Cruzeiro, não tem caras assim. E o Santos tem uma base que é algo espetacular. Lá do Fluminense, são os dois times que mais revelam em quantidade, né? Sempre tem bons jogadores. Então, assim, os moleques que entram no Santos, sempre tem uma personalidade e com uma tranquilidade que parece que já jogam há cinco anos, seis anos na equipe profissional. E aí apontam um caminho para o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Paulão falou bem sobre sanear. O Cruzeiro, é óbvio que não pode largar o futebol. O futebol é o carro-chefe de todo o clube. Mas o Cruzeiro também tem que dar uma atenção reforçada para a base. Se o Cruzeiro não melhorar a base, se não investir na base, não vai sair dessa situação, porque a base é que vai dar bons jogadores para dar retorno técnico e venda. Então, assim, o Santos pode servir como um exemplo que, apesar de tudo, chegou por ter uma base forte. Aí é uma opinião minha, não tem como mensurar. Eu acho que se fosse numa temporada normal, com estádios com público, eu acho que o Santos não chegaria à final.